Salve, pessoal! Estamos aqui no vídeo de previsão para os 12 signos, correspondente ao período do dia 18 ao dia 24 de dezembro. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com todos vocês? Vênus, quem está de verdade comigo? Nesta semana nós temos, dia 20, o ingresso de Vênus no signo de Aquário. Então, essa energia para todos representa que chegou o momento de você ousar um pouquinho mais, mas sempre quando a gente ousa e sai um pouquinho daquela região de conforto, a gente incomoda um monte de gente. Então, essa energia eu comentarei agora signo por signo com este posicionamento que tem o seu foco inicial em Aquário, que começa agora no dia 20 de dezembro. Então, você terá a oportunidade de observar quem realmente está em convergência contigo ou não, de acordo com os toques que eu vou dar. Então, você terá condições de ver as pessoas que realmente acrescentam ou reduzem valores. Lembrando que Vênus representa tudo associado a nossas parcerias, as nossas associações, a nossa energia afetiva, não só o sentido afetivo de relacionamento, também parcerias, associações, pessoas mais íntimas, que a gente tem um relacionamento sério com ela, pode ser um amigo, pode ser um sócio, pode ser um monte de coisa. E também tem muito da faceta material. Se você perceber que você tem nessa semana alguma alteração da energia no sentido material, tanto para ganhos como para perdas, isso representa que você está em sintonia com este posicionamento. Então, vamos falar de todos os signos agora em relação a essa força para que você compreenda quem está de verdade com você ou não. Vamos iniciar com o aquário, que é o dono do posicionamento. Aquarianos, mais do que nunca chegou o momento, através das suas associações, parcerias e relacionamentos, você ousar um pouquinho mais. Se você está pedindo que as coisas se transformem, que tenha um renascimento melhor, mais bacana, tipo assim, você já está falando assim, puxa, se tivesse uma atualização nisso, seria muito bacana. Mais do que nunca chegou a hora de você colocar para fora. Se você está de boa, você fala, e relacionamento, finanças, está tudo bem resolvido? Ótimo, você só terá, possivelmente, uma energia um pouco mais afetiva exteriorizada do seu ser. Você vai ligar um pouquinho mais para o outro. Ou mesmo, você pode direcionar para finanças. Então, quem comanda isso é a sua própria personalidade. Coloca para fora. Troca uma ideia. Demonstra o que você busca e como você lida com essa energia. Não fica segurando. Você é um signo de ar. Então, interaja. Coloca todas as suas energias que envolvam relacionamentos, parcerias, associações, parte financeira, ou mesmo afetiva, em todos os sentidos, para fora. Coloque e demonstre para o mundo o que você verdadeiramente busca. Com isso, você terá condições de observar quem está em convergência verdadeira contigo ou não. Dois signos que podem ter uma tremenda fluência com esse posicionamento, quais são? O signo de Gêmeos e o signo de Libra, porque são dois signos de ar, assim como Aquário. Gêmeos, o que vocês devem fazer com esse posicionamento novo de Vênus? Como está no signo de ar que manda uma energia muito boa para vocês? Se comunique, Gêmeos. Gêmeos, expresse com muita clareza o que você busca. A diferença da energia de Aquário, que eu falei anteriormente, é que Aquário deve colocar a sua personalidade para fora para que seja bem compreendido. Você, Gêmeo, que é uma energia natural do seu ser, chegou a hora de você trocar uma ideia com todo mundo que esteja associado à sua parte afetiva, relacionamentos, finanças. Chegou a hora de você se comunicar e também ouvir bastante o que chega a você, porque pode existir essa possibilidade. Mas como uma energia fluente, você tem tudo, se você exteriorizar, comunicar, trocar uma ideia, você tem tudo para poder deixar bem bacana toda e qualquer parte correspondente ao que se refere a relacionamentos e também finanças. e veja o que chega a você. Podem vir oportunidades muito bacanas. E se você tiver coragem de ousar um pouquinho, de falar coisas que antes você segurava, você vai perceber que você vai incomodar muita gente e essas pessoas precisam realmente, mais do que nunca, trocar uma ideia com você para ver se elas estão junto de você ou não. Librianos, a energia também está fantástica para vocês tirarem um aproveitamento dessa energia. O que eu recomendaria para todos os Librianos? Quando você perceber, você fala, puxa, se eu agisse dessa forma, e normalmente fica só na ideia, você fala, bom, eu não vou colocar isso para chatear. Chegou a hora de chatear, sim. Se está dentro de você e você precisa colocar para fora, por mais que chateie os outros, chegou a hora de você colocar. Você normalmente, como um signo de ar, você trabalha muito a energia mental, o conteúdo, a inteligência. Vai do seu jeitinho meio refinado, mas deixa bem claro. Coloca o que realmente você busca, nas suas parcerias, nas suas associações, com quem você está junto, ou se você não está com ninguém, mais do que nunca, é hora de você soltar essa força e ir em lugares onde você tenha interações que realmente agreguem valores a ti. Frequente lugares que estejam em sintonia com os seus valores. Com isso, você terá uma grande possibilidade, com esta ousadia, de trocar uma energia diferente com pessoas diferentes também, ou mesmo pessoas novas. Então vá, e mesmo que as que estejam com você se incomode, chega e deixe bem claro que isto é uma necessidade que está presente. Então, ousadia com equilíbrio, mas principalmente decisão. Se você ousar um pouquinho mais, você vai perceber que as pessoas que realmente estão com você vão te apoiar e as que não estão vão começar a se sentir incomodadas. Dois signos que podem ter esse posicionamento venusiano no sentido do aproveitamento da energia. Quem são? O signo de Sagittário e Ares. Então esses dois signos de fogo, eles também estão de uma forma beneficiados com este novo posicionamento de Vênus. Então vamos iniciar agora com o signo de Sagittário. Sagittarianos, o que eu recomendaria para vocês? Como vocês gostam disso, é momento de se aventurar, de se arriscar um pouquinho mais. Você tem uma semelhança muito grande com o Aquário. Vocês não gostam de aprisionamentos, vocês gostam de liberdade. Então trabalhe essa energia. Ofereça a ousadia para tudo que você perceba que é necessário para que você se aventure mais nos seus relacionamentos, mesmo na sua parte financeira, se for necessária. Chegou o momento de ousar um pouquinho mais. E isso está fluente para vocês, Sagittarianos. Então basta ter a coragem de ir, fazer e se ligar em relação a tudo que você perceba que necessite de uma renovação. Tudo isso está extremamente fluente para vocês. Basta vocês ficarem ligados. Não tenha medo de arriscar e se aventurar. Isso faz parte da missão do seu signo. Aí você vai conseguir ver quem realmente vai se aventurar com você e quem são as flechas presas que não correspondem com a sua energia pessoal. Arianos. Este posicionamento venusiano é muito bacana para que você tenha a possibilidade de demonstrar verdadeiramente o que existe dentro do seu coração. Como o Ares é o signo sempre do início, então tenha a coragem de iniciar as forças presentes que estão no seu coração, tanto para situações que você já vive e você não quer perder, mas coloque de repente um novo passo, uma nova força, um novo caminho, um novo direcionamento, se isso é necessário para você. Se isso não for necessário, ok, de boa, só mantenha a energia no sentido de fluência que você vai ver que é bacana. Mas se você estiver passando desafio com relacionamentos e parte afetiva, chegou a hora de colocar o que está dentro do seu coração para fora. Então não segure as energias, coloque elas para fora, cuidado também para não brigar, que é uma energia natural do seu signo. Se de repente você deixa a energia, às vezes nem parte de você, mas como a energia está presente no seu ser, às vezes os outros começam a brigar com você e você nem sabe por quê. Já se você é apto para a briga, aí quando vê você já está discutindo. Não deixe essa energia fazer parte, Vênus é ternura, é parte afetiva. Então novamente, coloque para fora o que estiver dentro do seu coração, com todas as situações e pessoas envolvidas. Com isso você terá uma grande possibilidade de observar quem está em sintonia com o que está verdadeiramente dentro do seu coração e quem não está. Com isso você sabe os posicionamentos que você pode ter com cada uma delas. Fica ligado em relação a isso. Os leoninos, a energia de leão estará a 180 graus desse novo posicionamento de Vênus. O que representa para todos os leoninos? Caminho do meio. Não adianta vocês forçarem demais a energia para vocês, aí que todo mundo fala que vocês são egocêntricos, só pensam em vocês, mas também não é por causa disso que vocês vão se imolar em relação aos outros. Caminho do meio. Ceda, mas peça concessões. Ouça, mas fale também. Então chegou o momento, mais do que nunca, leoninos, de vocês terem a condição de observar, através do caminho do meio, quem vai querer ou exigir demais que você ceda. Isso não é bom, são as pessoas contrárias. E quem são as pessoas que estarão realmente no sentido de trabalhar com você, esse caminho do meio, que normalmente é o caminho da verdade. Então procure ser paciente, procure observar o que o outro fala, com isso você tem o seu posicionamento. Não direcione demais a energia para ti, com isso você terá uma grande possibilidade de ver as pessoas convergentes e as pessoas divergentes a você. Agora nós vamos falar de dois signos que vão receber, possivelmente, a partir do dia 20, desafios com essa energia. Quem são esses signos? Touro e escorpião. Esses dois signos, eles devem tomar cuidado, porque essa energia do posicionamento de Vênus em aquário pode trazer desafios que, quando você menos espera, vocês estão vivendo energias pesadas, se vocês não se policiarem. Taurinos, eu já estou falando há um bom tempo para vocês ousarem. Agora, ligado a relacionamentos e parte financeira, é contrário essa energia. Procura segurar a sua onda. Se vocês estão com uma energia tipo, não, agora eu vou fazer, agora eu vou usar, não, não, não. Essa ousadia, ela não pode ser muito exacerbada. Ouse, mas ouse pisando em bases seguras, que é a natureza do seu signo. Porque este posicionamento de aquário, que envolve com a energia de Vênus, relacionamentos e parte material, se você ousar demais, você pode ter problemas ainda neste mês. Então, muita atenção, não ouse demais. Claro que não é para ficar no mês mesmo. O urano já está em cima do signo de vocês, já falando um bom tempo, muda um pouquinho. Mas também, se você perceber que é ousar demais, além do seu limite, não vá adiante. Puxa o freio de mão e segura, porque senão vocês podem se dar mal. E escorpianinos, a energia também de Vênus, estará desafiadora para vocês em aquário. O que representa isso? Tudo que ferir as suas emoções, tudo que bagunçar os seus sentimentos, deve ser avaliado com muito cuidado. Então, o que eu digo para todos os escorpianinos? Segurem a onda emocional. Se vocês perceberem que vocês estão em um tremendo maremoto ali, e você fala, meu Deus, esse meu barquinho não vai segurar a onda, dá um tempo, segura um pouquinho, deixa a experiência um pouquinho em stand-by. Quando vocês se sentirem preparados, vocês vão. Então, é natural vocês estarem passando alguma experiência que, de repente, mexa com a sua energia emocional, principalmente a partir do dia 20. E isto representa, se você estiver pronto, você está com o barquinho pronto para encarar o maremoto. O que faz com uma ousadia que você tenha um resultado bacana futuro. Mas se você sentir que o seu barquinho, que representa você e suas forças pessoais, não estiverem legais, segura a onda, volta para onde está mais segura, onde não existem ondas tão grandes, que isso representa o controle emocional que é necessário para o seu ser. Com isso, você conseguirá perceber nesse maremoto quem está contigo e quem não está. Basta você ficar ligado. Signos que terão esta energia do posicionamento de Vênus em aquário com uma força neutra. Ou seja, se vocês souberem trabalhar, pode se tornar fluência. Se vocês não souberem trabalhar, isso pode se tornar desafios ainda neste ano de 2019. Quem são esses signos? Virgem e câncer. Vamos começar com virgem. Virginianos, para você aproveitar e transformar essa energia de Vênus associada a relacionamentos afetivos e também parte material, influências, você tem que perceber e potencializar tudo o que vai dar para você organização e disciplina. Vamos entender isso. Se você perceber que você está envolvido em uma situação a partir do dia 20, que tira as suas bases, tira a sua organização, que te bagunça, que faz você ficar crítico ou que estão criticando demais, você está entrando em uma roubada. Você não pode alimentar isso. Você tem que alimentar situações que vão colocar tudo no seu devido lugar. Então, muita observação nos relacionamentos e também na parte material. Se estiver bagunçado, as pessoas que de repente vão bagunçar mais ainda isso com situações que você se envolva. não somente pessoas, mas situações também que bagunçem mais ainda gastos desnecessários, problemas de relacionamentos que você não esperava. Então, muita atenção que isso pode se tornar um problemão ainda esse mês. Se você perceber isso, caia fora, não tenha um posicionamento muito direto, porque isso só pode complicar a situação. As coisas podem convergir se você perceber que tanto pessoas como situações venham acrescentar valores para que a organização e o senso de prioridade das coisas seja vivenciado e experienciado pelo seu cérebro. Fiquem ligados. Cancerianos, qual é a grande missão para vocês transformarem essa influência? Controle emocional. Câncer é um signo regido pela lua. Então, o temperamento dos cancerianos tende a dar uma vacilada incrível, porque a lua é muito rápida. Então, as energias emocionais mudam também com uma facilidade incrível. Como que vocês podem tirar fluência? Toda vez que você estiver numa situação envolvendo pessoas, no sentido de relacionamento, sejam quais forem, como também na parte material, você perceber que bagunçou a sua energia emocional, cuidado que é aí que você começa a semear a roubada. Aí você vai colher frutos que vão te dar muito trabalho ainda esse ano. Você tendo um controle emocional, sabendo dar um direcionamento bacana para essa energia, você tem tudo para observar as pessoas que convergem contigo. Então, quando você perceber que pessoas estão tirando a sua energia emocional do prumo, essas pessoas não acrescentam valores para você. As pessoas que, pelo contrário, mesmo nos desafios, elas estão junto, apoiam você, estão do seu lado, mesmo quando você tem essas alterações, essas pessoas são as pessoas verdadeiras que você tem que estar ao seu lado. E são essas pessoas que podem fazer com que essa energia se transmute em valores muito bacanas, de forças, tanto no sentido de relacionamentos como fluência, como também na parte material. Fiquem ligados. Agora, os últimos dois signos que ficaram para essa semana. Quem são? O signo de peixes e o signo de capricórnio. Esses dois signos, eles têm a seguinte missão. O signo de peixes, ele tem que aprender a averiguar o passado, para ver quem realmente está com ele. E o signo de capricórnio tem que aprender a olhar para frente. Vamos nos aprofundar um pouquinho com a energia de peixes. Piscianos, o que eu recomendaria para vocês? Pode existir a possibilidade de vir coisas do passado, que estão ainda mal resolvidas para vocês nesse período. Passado pode ser uma semana, um mês, alguns meses, um ano. Essa energia retorna e você deve trabalhar, tanto no sentido de propostas, no sentido material, que envolvem finanças, podem ser trabalhos, como também na parte afetiva. Então observe se essas energias do passado estão bem resolvidas dentro do seu ser. Se você estiver com coisinhas, com envolvimentos, tanto afetivos, como também materiais do passado, mal resolvidos, é o momento de você arrumar a casa e ver com isso quem realmente está contigo ou não. Porque se a sua proposta é arrumar a casa, não deixar o passado mal resolvido para começar 2020 com o pé direito, todas as pessoas e situações que estão em sintonia contigo, elas irão te apoiar. Já as pessoas que você fala, não gasto mais energia com isso, e também situações, vão se demonstrar opositores. Então tenha a ousadia de encarar o passado e deixá-lo harmonizado nos seus relacionamentos e também na sua parte financeira. Já para os capricornianos, é a hora de olhar para frente. Capricornianos, não queira nenhum resultado agora, tanto no sentido de relacionamentos, estando com você ou não, ou mesmo se você está pensando em trocar energias com situações diferentes, se relacionar com pessoas diferentes, que não necessariamente relacionamento afetivo de casal. Estou falando relacionamento no sentido de interagir com suas energias. Observe sempre se todas essas energias que você irá trocar irão acrescentar valores para você ter resultados futuros. Então, novamente, olhe para frente. Isso vale também para situações materiais. Se você está com alguns anseios, principalmente para o ano que está chegando de 2020, de, de repente, dar uma mudada em algumas energias na sua parte material, veja as pessoas e situações que agregam valores para você colher frutos mais para frente. Se você perceber que são pessoas que agora já minam e drenam suas energias, tanto no sentido dos relacionamentos, como também na parte material, essas pessoas não servem para você, assim como situações. Apenas observe aonde você está inserido e com quem você está trocando energia. Mas, de novo, olhe para frente. Você tem que ter uma visão longínqua. Tipo, o que eu vou colher nos meses de 2020 e mais adiante com o que eu estou vivendo agora? Esta é a grande dica da semana para vocês. Então é isso, gente. Com o meu coração, com a minha mente, eu procurei dar caminhos para vocês com este novo posicionamento que Vênus é um planeta extremamente importante na nossa evolução, envolvendo energias dos nossos relacionamentos e também das finanças com esse renovar a partir do dia 20. Fique, policie, acorda, observa e vê quem realmente está de verdade contigo e quem não está. Tudo isso possivelmente vai ser declarado nesta semana. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Eu acredito em vocês, acredito em mim, mas, principalmente, eu acredito em nós. Até a próxima semana.